Música Alô você, aluno do Papo Cursos e Concurso Estamos aqui na nossa próxima aula Sobre hotelaria A gente falou sobre o que? Sobre o que é um hotel Sobre os conceitos, falou sobre os tipos De hotel e a gente vai ver o que agora Classificações Como são Classificados os hotéis No Brasil a gente utiliza Classificação por estrelas Como é essa classificação? Ela vem de uma estrela, duas estrelas Cinco estrelas E cinco estrelas SL Que é cinco estrelas Super luxo E o que a gente tem no hotel de uma estrela? Presta atenção Para ter uma estrela tem que ter acomodação simples Serviços básicos Podendo oferecer apenas Hospedagem, ou seja Acomodações para descanso Banho, pernoite, com ou sem café da manhã Para ter duas estrelas Acomodações modestas Serviços de alimentos e bebidas E disponibilidade para eventos Por meio de salões Ou salões de conferência Três estrelas Instalações e equipamentos de boa qualidade Serviços de alimentos e bebidas Apesar de completos Podem estar sujeitos a horários Pré-determinados Instalações para reuniões E pessoal com bom nível de treinamento Para atendimento ao cliente Quatro estrelas Você vai ver que aí está aumentando cada vez mais a qualidade De um para o outro Você está percebendo? Que cada tela vai aumentando a sua qualidade De um para o outro Para ter quatro estrelas E para ter o que? Instalações e equipamentos de ótima qualidade Serviços de AIB Que é alimentos e bebidas 24 horas E um local pré-eventos Já pré-determinado Pessoal qualificado e treinado E áreas de lazer e trabalho Para quem vai fazer um ou outro Cinco estrelas Que aí a gente tem um top Top daí é os cinco estrelas Que é a combinação de luxo Instalações e equipamentos com excelente qualidade Serviços de alimentos e bebidas 24 horas Serviços de barba Quente, recepção Tudo disponível 24 horas Pessoal qualificado e treinado Para atendimento de clientes Nacionais e estrangeiros Áreas exclusivas para lazer e trabalho E por último Facilidades como piscinas Saldas, salas de exercício Ou academias bem equipadas E lojas e agências E por último Da nossa classificação A gente tem o que? Os cinco estrelas SL Que é o cinco estrelas super luxo Que são acomodações de alto luxo Decoração suntuosa Instalações e equipamentos Nível internacional Serviços de AIB Águas e bebidas 24 horas Instalações e equipamentos Para grandes eventos e reuniões Pessoal qualificado para atendimento Estão percebendo que Quanto melhor Mais eles cobram o treinamento de você Mais eles cobram que você seja treinado Deve ter disponível no máximo O máximo de facilidades Como por exemplo Três piscinas Mais saunas Salas de exercício Como academias bem equipadas Lojas Agências de viagens Que são os business centers E salão de beleza Então Quanto mais Quanto mais luxuoso é o hotel Uma das coisas que eles mais trabalham É o que? É a sua capacitação É o seu treinamento Então quanto mais luxuoso o hotel Mais eles dizem o que? Que você seja bem treinado Que você seja bem qualificado Então isso influencia muito O seu treinamento A sua qualificação Na classificação do hotel Seria 1, 2, 3, 4, 5 estrelas Certo? Então vocês entendem aí O quanto é importante Essa qualificação E a estrutura do hotel? O hotel O hotel O hotel ali faz parte De um setor de prestação de serviços Que está ligado a que área? A área do Turismo Então o hotel ali está ligado Diretamente à área do turismo Né? Se caracteriza como um produto Intangível O que é um produto intangível? Um produto que eu não posso Pegar Certo? Desta forma A confiança no serviço É a maior garantia do consumidor Os hotéis são constituídos Basicamente por as seguintes áreas Primeiro Hospedagem Né? Que é apartamentos Quartos, suítes Né? Isso aí Está na hospedagem Do hotel Segundo Áreas sociais e públicas Com a sala de estar Sala de TV Restaurante Bar Salão de festa Hall do hotel Tudo isso faz parte das áreas Sociais e públicas Administração Que é o pessoal que trabalha Pessoal do setor de reservas Pessoal de governança Pessoal de recepção Pessoal de manutenção Estão todos no setor Na área de serviços Alimentos e bebidas A partir de agora A gente já para de chamar alimentos e bebidas Você aí Que vai trabalhar no hotel Vai entender que a gente chama de quê? De A e B Dá uma cortadinha aí Dá uma economizada aí na fala E começa a chamar De A e B Certo? Equipe De equipe E infraestrutura Central de água gelada As cadeiras nos grandes hotéis Tudo isso tem lá E outra Que a gente vê muito Nos hotéis Resorts Que são A galerinha da equipe De recreação Recreação e lazer É uma das áreas De hotel Que são importantes Você que gosta de brincar Você que se acha divertido É uma boa área Para você conhecer Todos os hotéis Acima de 3, 4, 5 estrelas Eles precisam do pessoal Que trabalha lá Na questão do recreamento E lazer Então é uma área Muito boa Para você trabalhar É uma área muito boa Para você entrar Na área da hotelaria Até porque você não trabalha A semana todinha Quem trabalha com recreação e lazer Quem trabalha com recreação e lazer Trabalha mais do fim de semana Quinta, sexta e sábado e domingo Então Pegue a dica aí De uma ótima Na área da hotelaria O que é a equipe de hospedagem? A área de hospedagem Representa de 60 a 70% Do movimento financeiro De um hotel E é por isso Um dos pilares De seu funcionamento Engloba também Os setores de atendimento Direto e indireto E está sempre preocupado Com o bem-estar do hóspede Pode ser dividido Em dois principais setores Que é O governança E o front office O que é o front office? O pessoal que está Em contato Direto Direto Com o nosso Hóspede O pessoal que está ali na recepção São os nossos front offices Aqui é um exemplo O pessoal da reserva Vende o hotel Vende o quarto Vende o final de semana Mas eles não têm contato Direto com o hóspede Quem tem contato direto com o hóspede? A governança Que vai lá para arrumar o quarto Saber se está precisando de alguma coisa E o pessoal da recepção Porque fica 24 horas Atendendo a todos os chamados A todas as necessidades Dos nossos clientes Dos nossos hóspedes Beleza? Finalizando aqui mais uma aula Pessoal Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau